Bem-vindo a mais um Memória Placar. Olha, eu prometi no último episódio que eu ia falar mais do Raí. E você sabe que o Raí também quase foi parar em outro rival? A gente falou no último episódio que o Raí, antes de chegar no São Paulo, quase foi jogador do Corinthians. O Corinthians chegou até a prioridade na contratação do Raí em 1987. Em 1990, quase aconteceu uma troca e poderia ter envolvido o Raí. Vamos contar essa história agora pra você no Memória Placar. O São Paulo vivia uma turbulência após a bífia campanha no Campeonato Paulista de 1990. Campeonato polêmico, hein? O São Paulo foi rebaixado no estadual. A diretoria mudou a comissão técnica. Forlã, o Uruguai, o ídolo do São Paulo nos anos 70, tinha sido demitido. Tele Santana chegara ao Morumbi. Ao mesmo tempo, é costurada uma troca de jogadores com o Flamengo. Uma troca por empréstimo. Do tricolor paulista para o rubro negro, o carioca seguiram o lateral esquerdo, o Nelsinho, o zagueiro Adilson e o meia Bobô. O mesmo Bobô que foi craque do Bahia, campeão brasileiro de 1988. Do time da Gávea para o Morumbi, foram o lateral esquerdo, o Leonardo, que foi tetracampeão do mundo em 94 com a seleção brasileira. E o atacante, Alcindo. O mesmo Alcindo que, anos depois, faria sucesso no futebol japonês. Mas o que pouca gente sabe é que o Flamengo queria que o São Paulo envolvesse na transação Raí. Isso mesmo, Raí no lugar de Bobô. A ida de Raí para o Flamengo teria sido vetada pelo novo treinador tricolor, Tele Santana. Raí era visto por cartolas flamenguistas como um grande nome para a camisa 10. O Flá procurava ainda alguém para substituir o Galinho Zico. O Flamengo fez tentativas com o Luvanor, ex-goiás, e do Manangon, ex-portuguesa, mas não deram certo. Já pensou o Raí no Flamengo? Olha, o Sócrates, o irmão do Raí, jogou no Flamengo. Jogou por pouco tempo, né? O período pequeno do Sócrates, em 1986. Já pensou se o Raí tivesse jogado com a camisa do Flamengo? Seria bem legal para o torcedor rubro-negro, na certa, já que o Raí era um craque de bola, um grande jogador, e faria sucesso também na cidade maravilhosa. Você gostou do Memória de hoje? Então deixe seu like, participe com a gente, e até a próxima!